Cê é louco mano, fiquei 5 dias esperando o jogo carregar, mano Falta dar uma bicuda no computador, cara Nossa, na face Caralho, eu sou um merda, meu irmão Ó Vem aqui Cê dá uma faca Nossa, caí pra trás, que coisa de bosta Olha lá Oi, 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 oi Maluco Cadê, tem mais cara aqui? Não sei Ah mano, eu tomo de tiro Tomou na face, caralho, não foi na face Ah mano Caralho Caralho Mano, pinto Devia ter sido headshot né, já que eu acertei Mano, eu errei como, véi? Como é que eu errei isso? Caralho Tomado no cu, porra, tá maluco? Nossa Cadê, cadê a cara dele, cadê? Lalo conspirando Cadê, cumbica, bala, porra Nossa, eu tô de cara aqui, véi, com outro carinha Coitado, foi suprado aqui Desceram o pinto nele Pode crer, mano Pode crer Burrice Ui Toma Nossa, dormiu aqui Coitado Dormiu de silêncio, por favor Eita, porra Oxi, que porra foi essa? Nossa Mano, você viu aquele cara lá, ele vo... Mano, bota o replay aí, por favor, produção Tô lá lá Ah, vamo ver aqui Nossa, na face Mano, no bem No bem Nossa, você dá um tirão de sniper na TV E ela só cracha Eu ia fazer o que? Ó Você volta pra trás, mas isso aqui, ó Nossa, cara tá de costa, mano Não precisava nem ter tomado desse cuidado todo Vocês não acham? Eu nem ia ir pra trás, mano Você é louco Esse cara vai me dar um tirão na cara É perigoso Caralho, borracha, mano Eu sou obrigado a falar Aqui tá uma porra Essa aqui é bonitinha, cheirosinha Caralho, eu errei mais do que eu acertei, porra Tá maluco Esse cara aí tá Caralho, ó Tô bom no parkour já, mano Esse cara é maluco, é brabo Esse aqui é o Apple Não tem um peraque não, mano Azargo, porra Porra, mano Eu tô muito bom, velho Eu tô muito bom Porra? Só tem galinha aqui, ó Ó, ó Tá aqui na minha sala Cê é louco? Esse mapa aqui tá aparecendo na minha sala, velho Porra, só tem galinha Já vamos buscar já Ah, mano Tire nas costas não, mano Da porra, lá Nossa Cadê os caras? Aqui, ó E aí, mano Só foi Nossa, chega a ser o Faísca, velho Esse maluco Nossa Eu fico o mapa todo aqui Nossa, já comeram o cara aqui Mano, cara, levou no peito e não morreu Nossa, o que que é isso aqui? Mata o cara de trás e não mata ele Pode vir Cara, aí Mano Meu Deus Tá começando a... Eita porra Que é bom, porra Que é bom, porra Nossa, no pinto, mano Meu Deus Eu tô no risquinho da vida, hein, jesuí Os caras Me beijou o chão, mano Nossa, na nuca, o cara beijou o chão, mano É isso aí, velho Tá ligado, irmão? Porra Batei um pelo menos, caralho Ah, ah, merda, porra FAAA MERDA Nossa, gente Nossa, senhora Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like aí Valeu, falou E abraços Aqui nos Palmeiras Extreme Fui Let's go Let's go Let's go now Tchau, tchau, tchau Obrigado.